Pessoal de casa, boa tarde! Sejam bem-vindos ao nosso campinho, porque a bola que rola para os times gaúchos em todas as divisões segue em campo com a gente aqui nas nossas quatro linhas. Aos colorados, a certeza de que não é na B o lugar do Inter. O time mostrou grandeza na estreia, na competição. Aos tricolores, a sacudida de Renato deu certo, tática, tecnicamente e com gols. Será que esse ano dá? Vem! Não nasci na rua, mas me joguei nela, sou mero aprendiz na vida de favela. Tenho certeza que a fé nunca morre, a vida real não parece novela. Se hoje eu tenho, quero dividir, os 30 pra esperança levar. As crianças nunca desistiam, sou eu que levo a gente a acreditar. Peço pra Deus nunca me iluminar, que a luta que eu travo não me traga dor. Faço o possível pra gente ganhar a guerra de miséria que a gente criou. Você tá ligado o quanto é difícil, quando lá em cima querem derrubar. Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, se é pra te levantar. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. Tentar, até se esgotar suas forças. Seja bem, eu quero dividir. Vou tentar pra esperança levar. Sonhar, nunca desistir. É, parte do sonho é lutar pela realização dele. O do Inter é voltar à elite. Sábado foi o primeiro dia de luta, com sucesso. Daqui a pouco a gente mostra. Ontem foi a vez do Grêmio vencer a primeira das batalhas, como é o título do brasileiro. E ela veio de pé direito com um volante metido a centroavante. Em um campeonato com 38 rodadas, o importante é... Começar com o pé direito. Quem mais tentou fazer o Grêmio começar com o pé direito foi Luan. Mas o camisa 7 precisa colocar o pé na forma. Perdeu o gol cara a cara com o Gatito Fernandes. Recebeu de barrios e bateu por cima. Finalizou firme e mais uma vez parou no goleiro do Botafogo. Quando a bola veio pelo alto, também perdeu. O Luan é um jogador que, se você pegar o scout do jogador do Grêmio, é um dos jogadores que mais torre em campo. O Luan hoje errou alguns gols feitos, sim. Mas na minha opinião, o importante é que ele está ajudando a equipe. Ele não está se escondendo no jogo. Ele procura, ele quer a bola o tempo todo. Ele errou uns gols porque ele estava lá, entendeu? Daqui a pouco essa fase dele de errar esses gols fácil vai passar. Quem está com o pé direito no ponto é Ramiro. O primeiro gol tricolor começou com este lançamento espetacular do Michel, de pé esquerdo. Léo Moura cruzou, barrios e Pedro Rocha não conseguiram marcar, mas Ramiro chegou com tudo. 1 a 0. Onde eu coloco o Ramiro, o Ramiro dá conta do recado. É valente, tem feito gols, tem jogado muito bem. É um guerreiro, um jogador que eu admiro bastante. O Luan, que não estava com o pé na forma, ajudou o Ramiro no segundo gol. Ele começou a jogada, chutou na defesa carioca. No rebote, a bola sobrou para o camisa 17, matar no peito e bater. A bola desviou na mão de Luan e enganou o gatito. Vitória na estreia, 2 a 0. O brasileirão começou com o pé direito e com a mão esquerda. Quarta-feira, aqui na Arena, o Grêmio inicia o duel das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. A competição é outra, mas a ideia é a mesma. É uma competição dura, difícil. Temos esse primeiro jogo em casa. Sem dúvida não é importante começar bem. Aquela coisa. Ganhar, não sofrer gols. Mas sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, que é o Fluminense. Uma equipe que está muito bem treinada, jogadores rápidos, jovens. Então tem tudo para ser um grande jogo e, se Deus quiser, a gente começar bem para levar, quem sabe, uma vantagem para o Rio de Janeiro. No Campeonato Brasileiro, o pé direito funcionou bem. Agora tem que fazer o mesmo na Copa do Brasil. Vidardi se comportou no final de semana? Sempre. A dupla Grenal se comportou. Cinco gols em dois jogos, né? A dupla Grenal. Gostou do Grêmio? Eu gostei especialmente do Ramiro, mas também gostei de outros jogadores. Gostei do Michel, que fez aquele lançamento fantástico também no primeiro tempo. Achei que o Luan é o que disse o Renato, né? Ele é um cara que perde gols porque ele está ali, né? Perdeu muitos gols ontem. A gente fica até na torcida pela recuperação do Luan, né? Que o Grêmio pede tanto um carinho em cima desse jogador. Mas a bola não entra, cara. E tu tens que pedir desculpas para o Renato, porque tu disseste que se parasse de dar treinamento, te lembra o que tu disseste para nós? Não, eu só acho que o Renato não tem que ter liberdade de decidir o que ele quer no Grêmio. Eu não acho que eu tenho que pedir desculpas para ele. Eu continuo pensando nisso, não muda. Mas ele parou de treinar, deu um descanso e foi bom, porque mesmo com a eliminação do Campeonato Gaúcho, mesmo com a derrota para o Iquique, essa parada aí do Grêmio, o Grêmio melhorou, né? Tomara que se confirme, continue se confirmando, porque estou na torcida pela recuperação dos dois times. O Inter também, viu, entrou em campo com o pé direito, se considerou estreando com o pé direito. Porque se o Colorado é superior a todos os times da Série B, seria natural vencer na estreia, né? Mas o time de Zago convenceu na estreia, com os 3x0 que representaram a primeira das lutas a serem vencidas para voltar à elite. É importante estrearmos com uma vitória, início de uma competição importante, do nosso principal objetivo no ano e a equipe respondeu bem, né? Depois de não ter ganho o Campeonato Gaúcho. O Vidarte, o D'Alessandro e o Nico Lopes começaram a caminhada de gols, né? Do Inter, uma Série A, a gente está vendo aí os gols. Primeiro foi de pênalti, depois o Nico fez dois gols. Gostou do Inter, do Antônio Carlos? Eu gostei também, sim. Eu gostei da dupla granal, claro que eu não achei grandes atuações, mas o D'Alessandro a gente esperava e está dando o que a gente esperava, né? O jogador é uma grande liderança também, né? E o Nico Lopes... Cada gol ele ia na torcida inflamar o torcedor da importância daquele gol no momento. Fazia, assim, apenas uma situação, uma consideração, né? Nada contra a atuação, a vitória do Internacional. Mas eu esperava mais, sim, do adversário. Eu achava que esse time era melhor organizado, né? O mais forte, né? Eu achei fraco realmente, por isso que tem que esperar um pouquinho o Internacional antes da gente ter a certeza que realmente esteja no caminho certo. Apesar de todo esse período aí que o Internacional está tentando uma padronização, ainda não acertou, né? Na minha opinião, está faltando um teste. Pode ser quarta agora na Copa do Brasil. Seria uma baita vitória se o Inter tivesse... Vai ser o teste, né? Contra o Palmeiras. Olha o que o Palmeiras fez ontem. Diz que o Vasco estava melhor no primeiro tempo e o Palmeiras não quis nem saber da atuação melhor. Aliás, deixa eu só voltar aqui no assunto do Grêmio, quando tu fica falando que eu tenho que pedir desculpas para o Renato. Tem que pedir. Eu não acho que os jogadores não mereciam um final de semana de folga. Eu só acho que o Renato não merecia quatro dias. Mas ele é o Renato. Não. Ele é o técnico do Grêmio. O ídolo é outra coisa. O ídolo é outra coisa. Ele não é um ídolo. Ele não é um bom técnico. Ele é o técnico no momento funcionário contratado. Acho que ele estava no caminho certo. Eu acho que a comissão técnica, que não é só o Renato, que eu vejo que lá no Grêmio também tem um trabalho interessante nos assessores dele ali. No staff do Renato. Gostou? Depois tu vem falar mal, né? Quando ele pega. Ainda na Série B, o Juventude também comemorou. 2x1 foi o primeiro jogo contra o Luverdense, sexta no Jacone. Dois gols do Thiago Marques. O segundo, irregular, né? Mas o árbitro validou, então, melhor para o time da Serra. 2x1 a estreia do Ju. O Brasil de Pelotas foi o único que não conseguiu comemorar. Em Campinas, o Guarani de Eliandro fez 2x0 no Chavante. Pô, Eliandro. A gente tá de mal contigo, Eliandro, aqui no programa. Como assim? Queria se aparecer pra cima do Chavante? Vidarte, eu vou te convidar para vir aqui no meu lugarzinho agora. O que é que eu vou fazer agora? É um recadinho pra quem tá em casa? Eu vou fazer agora um recado? Que legal. Te peguei de surpresa. Você que está pensando em adquirir sua casa própria, realize seu sonho na arte lar, construtora. São mais de 10 anos no mercado, garantindo a entrega de casas de madeira e alvenaria. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com projetos exclusivos, executando o seu próprio projeto. A melhor relação custo-benefício pra você. Casas a partir de 14 mil reais. Acesse o site aí, www.casaartilar.com.br Ou ligue agora para os telefones que estão aparecendo aí na sua tela, tá certo? A tela aqui do SBT. Lembrando que na série C, o Ipiranga de Arexin estreou empatando em casa em 2x2 com o Joinville. E ontem, depois do intervalo a gente volta falando sobre Lua e o possível interesse do Lua. E foi com a mão ou sem a mão? Foi com a mão. SBT Esporte. Oferecimento. Simon Consultoria. Nós podemos ajudar a reduzir as parcelas do seu financiamento. Economize. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Artilar, construindo sonhos. Artistas incríveis e shows fantásticos. A Máquina da Fama transforma a sua noite de segunda-feira num espetáculo imperdível. O Máquina da Fama está de malas prontas. E deixa para trás os relacionamentos que não deram certo. Decide aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Hoje, 11h15 da noite, no SBT RS. Enquanto as obras avançam aceleradas, a MRV vai transformando o primeiro bairro planejado de canoas num sonho real pra você. Garanta já o seu AP aqui. E prepare-se para conquistar muito em breve toda a qualidade de vida de morar num lugar assim. E tudo isso com zero de sinal. Mensais a partir de apenas 399 reais. E super descontos de até 22 mil do Programa do Governo. Visite o decorado no plantão de vendas e faça uma simulação. MRV. 4.004, 9.000. Buscar um futuro melhor. Um mundo de igualdade, mais acessível. Onde sonhos se tornem realidade. Vivenciar na prática todas as experiências possíveis. Encontre o seu espaço. Viva o seu sonho. Supere seus objetivos. Vestibular UPF. Somos parte do mesmo mundo. Inscrições até 5 de junho. Prova 10 de junho. Acesse vestibular.upf.br José Luiz não desiste do passado. Não consegui me conter a BG. E coloca em prova o futuro. E você tem coragem de vir aqui me dizer isso? O que a vida me roubou. Nesta segunda, 6 da tarde, no SBT. Estamos de volta e com o recado da Rápida Net. Pra você do Vale dos Sinos e Paranhana. Você já conhece a Rápida Net, né? Nós sabemos que você adora assistir seriados e filmes, jogar online e curtir o melhor da internet em qualquer lugar da casa. Pensando nisso, nós temos uma promoção incrível pra você. Quem assinar um plano hoje vai ganhar um roteador Wi-Fi pra acessar a internet na casa toda. Mas só pra quem assinar hoje. Entre no site rapidanet.com ou ligue 513970595. Eu quero saber, Vidarte, que história é essa de um Liverpool da Inglaterra. Tá ouvindo aí a música, né? Liverpool não é a cidade dos Beatles? Que história é essa do interesse no Luan, Vidarte? Pelo que eu li no jornal aí, eles estão cancelando o Luan, o novo Ronaldinho Gaúcho. São 100 milhões, mais de 100 milhões de reais. É o terceiro mestre, 104. 100 milhões, é isso aí, mais de 100 milhões. Ali, ó, fecha lá com o time, a sensação do futebol brasileiro, com 26 milhões de lira, que dá mais ou menos de 64, né? Novo Ronaldinho, é um pouco de exagero, de qualquer maneira, né? Tem os lados sensacionalistas desta matéria, mas a proposta de fato não aconteceu. Existe uma especulação, porque eu falei por telefone, desde sábado eu falei com o empresário do jogador, o Grêmio que detém 70%, não é 100% do Grêmio, né? 70% é do Grêmio e 30% do empresário do Luan. Então, se fechar realmente, se acontecer... Tu venderia por esse valor? Mas com os pés nas costas. Os dois pés. Pelo amor de Deus, se o Luan vale 100 milhões, quanto tu vale, Vidarte? Será que os caras do Liverpool não querem te levar também? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô com o lado da Débora de Oliveira, eu tô... Campeoníssima, gaúcha, né? Fim frouxo, na verdade. Ah, semana que vem começa a Série D. Hoje vai ser apresentado o meu time pra Série D. Com o técnico, muito bom técnico. Bem, Uru Pereira. Eu gosto desse profissional mesmo. Olha a buzinha. Ai, a loucura, eu fico frouxo, na verdade. Com a Débora e a Unidos do meu lado, eu tô... Tu vale mais que 100 milhões, né? Mais que 100 milhões. Deixa eu mandar um beijo pra Xanaína, do bairro Tristeza aqui de Porto Alegre. As filhas Júlia, Ashley e Dudinha, que tem oito meses a Dudinha. O marido dela, André, conheci eles no sábado lá no show sertanejo. E ela nos assiste todos os dias. Vamos encerrar o programa? Encerramos o programa com as homenagens dos jogadores, as mães deles e as esposas deles, que são mães dos filhos deles, nesse domingo que foi tão especial. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho